Mais uma aula para você, irei conversar como é que eu faço para transformar um número que está no sistema binário para a base 10. Iremos fazer de modo manual e também vou comentar para você como é que eu faço na nossa Cássio aqui, como é que eu faço de maneira rapidola. Não sai daí. Converter para decimal o seguinte número binário. Prof, o que quer dizer número binário? Quer dizer que ele está na base 2. Então, você pode pegar o nosso número aqui e escrever aqui do lado. O nosso exemplo é esse aqui. Você anote aí, por favor. Você coloca aí 1, bem aqui 1, bem aqui 1 de novo, 0. Aqui eu tenho 1, 0 e 1. Como o meu número está na base 2, é bom a gente indicar aqui do lado que está na base 2. E essa ideia é muito importante, porque se é base 2, essa é a dica. Vou te dar uma maneira assim, rapidola para você fazer. Você começa em 1, pegue a visão, pequeno gafanhoto. Você vai começar em 1. Por que 1, professor? Porque sempre a ideia é assim. Aqui eu vou ter potência de base 2. Então, eu vou ter 2 elevado a 0, que é o primeiro. Só que 2 elevado a 0 é o número 1. Então, por esse motivo, você começa sempre no número 1. Peguei 1, o que é que eu faço agora? Você vai dobrando de valor. Por que dobrando de valor? Porque é base 2. Então, vai multiplicando por 2. 1 vezes 2 dá 2. Pegue a ideia. Vou colocar uma caneta aqui para a gente. 1 vezes 2 é 2. Vezes 2 é 4. Vezes 2 é 8. Está pegando a visão? Vezes 2, 16. Por 2 vai dar 32. E por 2 vai dar 64. Você entendeu? Começa pelo número 1 e você vai multiplicando por 2. Então, eu vou ter aqui. 1 vezes 2, 2. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Você pegou a ideia? Ótimo. O que é que eu faço agora? Agora, eu vou te dar uma dica especial. Aonde for 0, você esquece. Aqui é 0, esquece. Aqui é 0, esquece. Aonde não é 0, você vai somar. Você vai ter, assim, um resultado. Olha lá. A resposta é 64 mais 32 mais 16 mais o número 4 e mais o número 1. Você pegou a visão? Aonde é 0, você esquece. Aonde é o número 1, você vai somar. Ah, mas meu professor, ele multiplica. Está correto. Só que 1 vezes 64 é o 64. Então, é muito mais simples eu comentar com você. Aonde é 0, esquece. Aonde é o número 1, você some. Aí, fica bem fácil para você chegar ao seu resultado. E agora, você vai somar esses valores. Aqui, você vai somar. Ajude aí, Moura. Vai ficar 64 mais 32. Aqui, você pode logo fazer 96. E aqui, eu tenho 16 mais 4, 20. Mais 1, 21. E somando, você tem aqui 117, que é o nosso resultado. O nosso número na base 10 está aqui. Então, observe bem como é que eu faço para converter um número que está no binário para a base 10. De repente, o número é muito grande. Um monte de 1, de 0. E aí, eu vou ter dificuldade de fazer essa conta. Ou então, eu quero verificar se está correto. E aí, eu indico, então, que você tenha uma calculadora para verificar. E aqui, a gente vai conversar. Como é que eu faço isso aqui na nossa casa? Na hora da prova lá, estou no perigo. Como é que eu sei se está correto a minha questão? Vem comigo, que eu vou dividir aqui uma calculadora com você. É a mesma calculadora. Tá, é a Cássio FX991LACW. Essa que está na tela. Você vai aqui. Você vai apertar Home. Você vem aqui. Ligou a sua máquina. Aperta Home. Aí, vai aparecer os aplicativos. Calcular, estatística. Só que o aplicativo que eu quero aqui é a mudança de base. Joga para o lado. Vem aqui. Vai jogando para o lado. Que vai aparecer esse nosso app. Bem aqui, apareceu base. Você aperta OK. Vamos trabalhar com a base. Tudo bem? Aí, você coloca o seu número que você quer. Vamos colocar o nosso número. Mas, ali apareceu decimal. O meu número não está na base decimal. Está na base 2. Está no binário. Então, você vai aqui em formato. E vai mudar. Hexadecimal, 16. Binário. Esse é o número que eu quero. Essa é a base que eu quero. Vamos colocar? Coloca aí. 11. Depois, coloque 10. E 101. Está aí o meu binário. Só que eu preciso fazer a minha calculadora entender que esse número tem que guardar na memória dela. Eu aperto OK. O Hexadecimal. Então, eu vou apertar OK. Guardou na memória. Ah, o que eu quero? Quero mudar a base. Mudar o formato. Eu vou aqui em formato. Aperto aqui. Uma vez. Ou que tal? Base 8. Não é o que eu quero. Decimal está aqui. A base 10. Entenda bem. Além de você aprender a colocar na base 10, se você ficar apertando aqui o formato, você tem aqui, ó, hexadecimal, 16, binário, octal, que a base 8 e o que eu quero, que a base decimal está ali. Porque 117, dessa maneira, você não vai ter dificuldade, porque você sabe converter para qualquer base. Então, não esqueça. Na aula de hoje, eu comentei com vocês como é que eu faço para transformar um número que está no binário para a base 10. Você sabe fazer de modo manual e ainda sabe fazer aqui na nossa calculadora da Cássio. Falando em Cássio, aqui na descrição desse vídeo tem um cupom de desconto, super desconto, para você adquirir essa calculadora aqui. Dá uma checada aí, que é rapidola. Até a próxima. Até a próxima.